E passa na sua cabeça, eu sei que é muita coisa, muita informação, mas passa na sua cabeça de repente você se tornar um coach, dar mentoria no futuro aí ou se daí é uma ideia que por enquanto não... Não, eu faria e acho que teria bagagem e ferramentas para fazer algo muito melhor do que eu vejo ir no mercado, mas eu teria pouquíssimos orientandos e não cobraria barato. É, não faria, ah, vou pegar um monte de gente cobrando valor para ganhar dinheiro. Não, acho que assim, não queria, isso não ia ser minha fonte de renda, ia querer ser o bambambam, mas eu ia querer... Você ia valorizar seu nome também. Eu ia valorizar o meu trabalho porque eu ia realmente me dedicar a essa pessoa e... Igual você se dedicou a concurso, né? Isso, e assim, cara, o tanto que eu acredito que orientação faz diferença e que pode fazer mais diferença do que fez para mim, porque o meu fator de desespero fazia eu continuar. Então quem não tem esse fator de desespero, acho que precisa de alguém, que ela vai cair. Ah, tá, entendi. Se ela não tiver um motivo muito forte, igual, sei lá, não tem um motivo muito forte para ir para a academia, mas porque o personal está lá, vai? Você pensou em desistir em algum momento? Ou você desanimou? Ah, desanimei várias vezes, agora pensar em desistir, não. Não porque não tinha uma alternativa razoável, não tinha uma alternativa, eu não vislumbrava, mas se eu vislumbrasse, teria desistido. Se eu tivesse me formado num curso que fosse mais valorizado para a iniciativa privada, eu talvez teria que tomar mais umas pê-las da iniciativa privada para, talvez, depois pensar em concurso público. Mas eu não pensei em desistir porque eu não tinha muita alternativa. É, porque hoje eu vejo que mais de 90% da galera que presta concurso desiste no primeiro ou no segundo concurso. Aí ele não sabe nada de concurso. Então, é que a pessoa não tem noção do que ela está fazendo, e ela vê a dificuldade que é a inicial, e ela desiste. Que o nome nem... Que a regra, a sua primeira e segunda prova, o seu nome nem apareceu. Nada, nada. Então, é... O cara vai fazer a prova e não sabe nem o que está fazendo. É, não tem jeito, é o concurso ser iniciante. Só que 90% desiste. Eu concordo com você. Eu não tinha nem noção do quão as pessoas faziam prova de concurso sabendo nada, porque eu sou de um lugar... A gente até brinca. Na biologia, o animal, o mamífero, o ser humano, ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. A gente brinca que em Brasília o ciclo da vida é diferente. Como que é lá? A gente nasce, cresce, passa no concurso público, compra um apartamento em Águas Claras, se reproduz, envelhece e morre. É. Porque lá, essa cidade, essa região lá de Brasília, é uma região que parece São Paulo, assim, cheia de prédio. Então, chegou uma época que a oferta estava tão grande que o preço ficou legal, muita gente foi comprar apartamento lá, enfim. E, cara, todo mundo já fez concurso público uma vez, praticamente todo mundo sonha. Quem não sonhava igual eu, vê a galera que é servidora pública e a qualidade de vida boa, remuneração bacana, acima da média ali. É um fato, né? Vou para esse caminho também. Eu vou para esse caminho também. Então, mesmo que eu não estudasse concurso, eu tinha uma noção que demorava, que era difícil, que você tinha que estudar bastante, que é normal reprovar. Mas, e que, porra, existiam materiais, cursinhos, porque era uma cultura ali, que você sabe, as pessoas comentavam daquilo. Mas, em Brasília, as pessoas falam menos de concurso público do que em São Paulo falam de trabalho e carreira, tá? É mesmo? Aqui, é. As pessoas aqui são muito focadas em carreira e tal. É, o pessoal gosta muito aqui. Mas, a gente senta num bar aqui em São Paulo, você vai falar de pós-graduação. Sim, é só disso. O assunto é esse aqui. O pessoal só quer carreira e carreira. Em Brasília, apesar de serem servidores, vamos ficar esse papo o tempo todo. Falam bastante, mas não é igual São Paulo falar de emprego, de trabalho. Então, a qualidade de vida é um foco maior, assim, do brasileiro.